Salve, salve meu time, como vocês estão? Salve, salve, mano! Opa, opa! Caraca, hein? Hoje, como é que vocês estão, mano? Como é que vocês estão, primeiramente? Então, eu tô no level 70 Eu tô level 71 Tá certo? Se você falar isso, eu vou upar minhas points Mano, eu tô level 80, velho Ah, então, nesse tempo, eu não farmei tanto de level Porque, mano, eu peguei muita handle quick E vocês pensam em trocar? Mano, por enquanto não, nesse episódio não Ó, vou dar 4 pra cada, tá ligado? Ó, 4 pra você Acabou, galera, rapaziada, eu vou falar não Ou, eu tô com uma, duas, quase três barras de coração agora, pai Eu também tô com quase três Caramba, mano, eu troquei sem querer Você trocou sem querer? Agora eu vou trocar Não, eu vou trocar minha também, eu só vou regenerar aqui Eu tô com a One Foral, só que eu quero trocar Só que na final eu quero pegar a One Foral de novo Por quê? Porque o Ineri tem a Al Forone E ela paga todas as individualidades Menos a One Foral E a One Foral é mais forte do que a One Forone Então, bom, no final eu quero as... Mano, eu peguei a Steel É horrível, né? Não sei Ah, eu tô com a da Ouraraca Ai, 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 tá me dando, tá me dando, tá me dando Muito dano, muito dano, muito dano Você vai me matar, você vai me matar Eu já parei, gente Eu já parei Eu peguei a Black Gold, mano, deixa eu ver Nossa, vou ter que trocar de novo Eu peguei logo a Steel, velho Mano, essa é da Ouraraca Ela dá tanto dano assim Nossa, eu peguei... Eu peguei a Dark Shadow, tá ligado? Ou eu peguei uma... Eu peguei a Dark Shadow, mano Só que eu não sei se a Dark Shadow é boa Caraca, eu peguei a que eu queria, mano O que? Endervo Endervo Eu queria pegar o Bakugou Cara, opa Eu não sei... O que que é isso? Ah, é pro PVP, homem, não tapa Ah, você não vai conseguir me dar um tapa Você é no mesmo time Vê se dá um dano isso daqui, rapidão Vai Dá Não Meu amigo Não, 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 calma, calma Vai Olha isso, olha pra mim, gente Meu Deus, você olha o Ebert Tá com a do Endeavor Olha aí Dá muito dano, ó Aham, sim, meio coração Tipo, muito dano Ah, interessante, interessante Então, bom, eu não vou ficar com a Dark Shadow Qual é essa? Do Eraser Pra apagar, mas eu não quero pegar a Qualquer de Apagar Como é que eu uso essa primeira habilidade do Endeavor? Hum, não faço ideia Ah, é só soquinha É igual a do Todoroki Ah, eu tô com a doventa O que que você acha? Ó Então, prima Ah Ah Alô A do Índia é que eu tava Com um coração e meio Ah, é com dois coraçãos É sério? Hum Nossa É a do Índia Nossa É não Mas se flow dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá-dá? Tá Cara, eu acho que eu vou usar ela Eu acho que eu vou usar ela Mas eu queria usar a do Bakugou, pra Ah, mano Peguei a da Auraraca Zero gravite Peguei o internal gun, mano Vocês estão trocando rápido, mano Uh, explosion eu peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Ah, nice. Eu queria pegar o Todoroki, mano. O Todoroki? Cara, eu queria pegar o Todoroki. Opa, deu um lag legal aqui. Pra mandar bem a real, eu queria pegar a do Dabi. Ah, do Todoroki é bem legal, mano. Eu tava querendo usar ela nesse episódio. Ô, Pablo, eu tenho um Randall aqui no meu baú, se você quiser tentar a sorte. Ai, droga pra nós aí, vai aí. Cara, eu queria pegar o... É porque eu tô com a semente igual o Glaze. Vai na fé, cara. Cara, eu não sei o que é isso, mas alguém tem Enderpeel aí? Eu tenho o Ace. Walter Boot. Oh, Walter Boot, não sei se é. Aqui, ó, Crazy, atrás de você. Eita, porra. Joga ele pra aqui, joga ele pra aqui. Calma aí, calma aí. Ai, aí. Ó, Crazy, ó, um furado. Eu tô querendo copiar, mano. Ai, socorro. Vai, pega. Pega, Crazy. Eu não tô pegando. Pelo amor de Deus, cara. Faz um balde, faz um balde. Faz um balde, faz um balde, faz um balde. Você não tem picareta, não, cara? Como eu vou quebrar a picareta? Calma, 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 calma. Pronto. Aê, filho. Agora é só jogar a Red Bull aqui. Então, o Pablo pegou tudo. Então, eu peguei tudo. Será que eu tiro você? Hum, não sei não, hein? Ah, tirou. Era pra dropar, hein? Aí, pronto. Pronto, conseguiu isso aí. Me dá uma DRPL aí que eu gosto de fugir, tá ligado? Tá tudo aí, tá tudo aí. Mano, eu peguei de novo a... Eu peguei a copy, velho. Cara, a copy é boa. Por que você não copia as nossas habilidades e fica juntando? E como eu copio? É, você apertar Shift-R. Ó, Shift-R em mim. Vem aqui. Agora vê. Ahn... Acho que é X. Acho que é X. Aí, copiei. Explosion. Aham, viu? A copy é boa, mano. Ela não é ruim, não. Ah, é da... Se eu quero roubar, vou copiar a do One For All, então. Então, é. Copiei o One For All. Lá do One For All é o Space do time deles, mano. E o N também, não é? Não, ele é a Alphorone. A dele, ele apaga a individualidade dos outros. Ô, o meu tem uma habilidade mal legalzinha, mano. Qual? Tipo, o meu voo, tá ligado? Ele é muito bonitinho. Ah, o meu só sai explodindo tudo, mano. Bom, mas foi o que eu falei. Eu quero ficar com essa... Ô, eu quero arruxar nisso aqui, mano. Liga meu voo. Eu quero ficar com essa individualidade até a final. Aí, na final, eu pego a One For All de novo, tá ligado? Eu dou um jeito de... Ô, é bom que eu copio de você, então. Vou ficar com a copy. É, você pode ficar com a copy. Então, eu fico com a copy. Na final, eu pego... Ai! É, e na final, você pega a One For All. É, então, eu morri. Mas, então, galera. Eu vou ficar, acho que, com essa individualidade aqui mesmo, tá ligado? Que é a do Bakugou. Mano, ela é bem legal. Já já eu testo os poderes dela. Eu sei que ela tem um poder pra fugir, que ela é bem interessante. É um poder que só sai soltando tudo. Eu tenho que aprender a usar os poderes dessa daqui, mano. Mas, bom, ela tem... Deixa eu ver. Ela tem um poder muito interessante. Ah, essa explodo. Vamos ver aqui. Essa daqui. Essa daqui eu também explodo. É, praticamente todas eu vou explodir. Acho que é essa daqui que eu saio pulando. Não, não é essa. Cara, qual é a que eu saio pulando e soltando tudo, mano? Deixa eu ver. Calma. Não. Caralho. Cara, eu não sei sair pulando e soltando tudo, velho. Eu não sei. Ah, essa daqui, ó. Ó. É, essa daqui que eu saio pulando e soltando tudo. Entendi. E aí, time, voltei. Aí, eu voltei, time. Sabia, mano. Eu sabia que você ia falar isso, mano. A gente voltei, time. Tem que falar, né? Pô, a gente não tá ganhando capiroto, rapaziada. É, eu também não, mano. Eu precisaria muito de capiroto. Uou, esse capacete de diamante aqui é bom, hein? Não, 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 não. Corre. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Puts. Foi o capacete. Eu só sobrevivi por causa do capacete. Eu também acho que foi o capacete. Eu também, eu sobrevivi com... Meu foi o coração mesmo, filho. Meu foi o capacete. Meu foi o coração mesmo, filho. Quando eu olhou pra cima, eu falei, o quê? Hoje eu tô com uma estratégia. Como eu só tenho dois deles, a gente hoje jogar dividido. Como você é dividido? Como é que divide três pessoas? Não, dividido é tipo cada um fazer o que você quer fazer no episódio de hoje, tá ligado? Eu quero um ruxa nenê, mano. Ah, eu já consegui tudo. Eu também quero um ruxa nenê. Tipo, quando eu falo dividido, a gente se separa. O que vocês acham? Tá bom, meu. Pra ter a liberdade de vocês fazerem o que vocês quiserem, tá ligado? Aham, sim. Como só tem duas pessoas do time deles, faz um episódio mais clean. Tipo, faz o que vocês quiserem, tá ligado? Não, mas seria da hora também a gente ir pra cima, né? Ah, também. Podia ser bem melhor também. Pode ser também, a gente ir pra cima. Dá pra ter feito, tipo, só matar ele pra gente separar, tá ligado? É, você pode copiar. O Krinzo também tem uma individualidade chata, tá, mano? Não é só o Renê, não. Qual que é o do Krinzo? Ah, a do Krinzo é a do... Putz, esqueci, mas é o do vilão principal, mano. Tá ligado? Não é o Dab. Não, não é o Dab. É o patrão do Dab. Patrão do Dab. Ah, tem essa fumaceira aí. É o Spirit Runs. Acho que é Urachiki. Spirit Runs. Não, não sei se é... Não vou lembrar, né? Fugitora, mas é aquele... É aquele que quando ele encosta nas pessoas, a pessoa vira pedra. Ah, sei. Ah, como se fosse uma medusa. É, tipo isso. A habilidade do Krinzo é essa, mano? Ó, tá no 800. Vamos ruxar pra lá, vamos ruxar pra cena deles. Vou perguntar aqui, mano. Vou perguntar aqui, mano. A gente mata eles e depois a gente só pega os itens de Dab. Calma aí, alguém tem um balde aí? Vamos aí. Sim. Aí, ó. Dá pra ir, rapaz. É porque eu acabei tomando a Luke Pochel sem querer, velho. É só tem... Não pode tomar o Luke Pochel não, falar nisso? Não. Nossa, assim, é tão logo uma super hero. E ir pro PVP com ela é paia. Então, vai ter que achar agora uma vaca, então, mano. Vou ter que achar aqui. Mas já, 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 acho. Ou você abre uma Luke Pochel aí, VTNT e Dali. Dali não, é real. É. Mas cuidado que agora pode perder os itens, tá ligado? Pode perder os itens? Aham, PVP é um fine, né, velho? E aí, rapaz, vamos ruxar, filho? Vamos, vamos. Oxi! Cara, isso aqui dá dano, se pá. Opa. Ah. Cadê você, Herbert? Bom, meu time se dividiu, galera. Meu time simplesmente só se dividiu. Tá, não tem problema, não. Eu não sei o que aconteceu, não, mano. Camada bem a real, não sei o que aconteceu, não. Ah, o Herbert tá aqui. É, Herbert? Oi, oi, oi. Poxa, vocês se dividiram? Opa, aqui. É que é, mano. Eu tava achando a vaca, achei a vaca. Voltei, time. Opa. Voltei, time. Pega a vaca aqui, que eu vou estar direito aqui, ô, Herbert. Já peguei, já peguei. Já peguei ela. Vamos aí, vamos aí, vamos. Vamos, vamos, vamos atacar, vamos atacar. Vamos, vamos atacar, vamos atacar. Não vou nem levar capiroto, mano. Cara, não, não precisa não, não precisa não. Guarda pra final, mano. Eu tô com um, dois, quatro barras de coração. A gente dá pra tancar, a gente dá pra tancar. Cadê ele? Tá, calma, tem que achar. Ô, você tá com o speed, mano. Que que é isso? É do meu modo, foi mal, velho. Beleza. Tá, tem que achar. Oxe, eu roubasse o modo de novo. Tem um Drank ali, o Drank é do time dele. Não, o Drank é NPC, velho. Ah, o Drank. Aí, pronto, roubei. Houve um equívoco. O Drank é NPC, mano. Tá, eu vou ir voando, eu vou ir voando pra me achar. Ai, para de colocar a live em mim. Foi mal. Oxe, como assim? Mano, cadê eles? Cara, não sei. Ai. Calma, toma cuidado, toma cuidado. Ó, não pode muito pro canto do mapa, senão você vai crachar. É. Tá ligado, Zé? Real, real. Tá, eu tô caçando esses caras, mano. Eu acho que não tá pra aí, não, Crazy. Por quê? Eu acho que eles não é pra aí, não. Olha, eu acho que eles estão pra trás aqui, ó. Eles devem estar, tipo... Eu acho que eles devem estar perto do lobby, mano. Tem cara de nexo que tá perto do lobby. Então vamos lá, então. Vamos, vamos, vamos ver se tá bom. É porque, bom, eles são vilões, tá ligado? E aqui é a parte dos policiais, então eu acho que eles iam estar por aqui, tá ligado? Vê se... Ok, a gente dá uma... Dá uma... Dá uma... Vá redura aí pelo... Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o Crazy. Que pulo foi esse aí, mano? Foi muito bom. Parece aquela música do Mário. E o Crazy caiu. Não, mano. Foi sem querer, velho. Tá, aqui é o Loro. Olha, vai lá. Os caras tão dando a volta também pra procurar a gente. Sério. É, já pensou? Ele tá lá na nossa base, agora. Na real, acho que não. Mas nem tem base, mano. Essa tava lagada. Ah, eu chamo aquela rua de base. Meu lar. É, caraca. Meu lar que dá uma lagadinha. Cara... Mano, não... Aqui também deu uma lagadona. Alguém tem comida? Achei, achei, achei. Achou? Achei, né? Ah, acho que eu não vou precisar de comida agora, mais não. Cadê, 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 cadê? Aqui. Tá aí? Aham. Eu não consigo correr, não. Eu vou demorar um pouquinho pra chegar. Ó. Olha o Nene ali, olha o Nene ali, o Nene ali. Tá pulando muito alto, velho. Mano, o Nene tá aqui, ó. Cadê? Eita, cachei, eu acho. Nuh. O Nene tá aqui, o Nene. Cadê você, Crazy? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu não consigo pular aí, não. Não consigo pular aí, não. Calma, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aqui, ó. Quebra aqui, ó. O Eberch voltou, o Eberch voltou. Voltei, 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 galera. E eu tô sem vida, por algum motivo. Calma, quebra aqui, quebra aqui, o Nene tava aqui. Quebra, quebra aqui. Vocês tem pão, alguma coisa, comida? Preciso de rango? Mano, eu não tenho nada, velho. O que 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 é? Trapa aí. Quem tá com fogo em mim, velho? Ah, eu fui mal. Calma, calma, calma. Eu queimei seu biscoito. Deixa eu colocar um bloco, deixa eu colocar um bloco. Deixa eu colocar um bloco aqui. Pronto. Foi. Pulamos, pulamos, pulamos. Beleza, pulamos. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ele tava pulando por aqui, mano. Ele foi lá pra frente. Ele pulou pra cá, ele pulou pra cá, ó. Pra cá, ó. Pra aí? Uhum, uhum. Cadê o Eberch? Então. Ai, que susto. Eu susei com velha, velho. Vem, Eberch perdido. Calma, eu não sei onde vocês estão. Ah, tá, achei. Meu Deus, calma. Vai, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cadê ele? Cadê ele? Não, cheguei. Eu vou, eu vou. Nossa, o time é zica, rapaziada. Os três dos peteiros. O Nene tava correndo por aqui, velho. Opa, calma, 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 calma. Ai, de novo, velho. Ok, calma. Ai, meu Deus, eu tô ficando apavorado. Eu caí no buraco de novo. Eu quero ver o Nene, mano. Eu só quero o Nene, velho. Só quero o Nene, mano. E o Kins também? Cara, eu só quero um, mano, que vim, tá ligado? Cara, esse pai dele deve estar pelo spawn. Vem cá, vem cá. Se ele correu pra cá... Hum... Deixa eu ver. Tô aqui. Não, ele não tá no spawn, mas eu vi ele correndo, mano. Eu tenho certeza que ele vai pegar a gente pelas costas, mano. Tem a cara do Nene também. Será? Não, tá com uma enderpeel nas costas. Uh, os cara queimou você, né? Se ele tá com uma enderpeel nas minhas costas ou tá com uma enderpeel nas costas dele também? É, falou e disse. É, ué. É, ué. Deixa eu ver. Mano, ele não tá por aqui não, velho. Mano, ele tava correndo muito por aqui, velho. Aqui nas demorou demais, mano. Você não tá maluco, não? Não, eu vi ele correndo, mano. Ele tava pulando. Calma, eu vou ficar aqui na entrada. Calma, eu vou ficar aqui na entrada. Você não vai achar um NPC voando pelo mapa, né, mano? Faz sentido. E com a skin do Nene também. É, não. Não, você tirou todas as minhas dúvidas. Nossa, verdade, gente. Tá sem nick. Eu tô tentando procurar nick, mano. Tá sem nick, tá sem nick. Oh, eles devem estar em cima de prédio, alguma coisa assim. Nossa, true, velho. Cara, o pior é que nós é herói, mano. Nós não pode deixar eles dominar a cidade, não, velho. Não pode, não pode. Verdade, né? É, a gente que somos os heróis aqui. Vamos ver se tá pra cá. Vou fazer a visão do céu, então, hein. É, isso. Faz a visão do céu. Eu e o... Então, eu e o Pablo ficam correndo por baixo. O que vocês acham? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu já fui, filho. Ah, eu tô correndo por aqui. Só toma cuidado pra não crachar, mano. Pois é. Ah, não, é o Chris. É, eu, eu, eu. Só toma cuidado pra não crachar. Cara, esses caras tão mais sumidos do que tudo, velho. Esses caras desapareceram, né, true? Eu encontrei eles quando eles tavam pra lá. O que vocês acham de ir pra lá, então, rapaziada? Cadê o Herbert? De novo o Herbert sumiu, velho. Não, eu tô olhando os prédios um pouco. Ah, tá, pode crer. Ó, vem pra cá, Herbert. Tá, tô indo. Tá, mas pra cá onde você tá? Não, aí se brisou, Chris. Aí nem como. Aqui, aqui, né, vai, volta pro lobby, volta pro lobby. Ah, nossa, mas você é muito bom mesmo pra dar localização. Aqui, aqui, Herbert, check, Herbert, check, Herbert. Ah, tá, tá, tá. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Eu encontrei ele correndo aqui. Literalmente nesse buraco ele tava pulando, tá ligado? Uhum. Ah, eu pulo aqui, ó. Eu tô no loid. Eu cheguei, ganhamos. Eu tô literalmente nesse buraco. Calma. Cadê vocês? Eu tô sendo atacado. Então. Aí, eles tá caçando a gente também, eu tô falando, mano. Ele despertou no mesmo tempo, mano. É, então, mano. Caralba. Vai. Simples. Eu tenho certeza que eles estão por aqui. Gente, vem aqui, cara. Vem aqui, vem aqui. Eu chamei eles pro lobby, eu chamei eles pro lobby. Então demorou. Vamos lobby, vamos lobby, então. Vamos lobby. Chamei eles pro lobby. Já tô aqui, Cris, só tá faltando o C? Vem, Cris, vem, Cris. Olha a velocidade que eu vou, ó. Tá pega, mano. Nossa, eu tomei um susto, eu achei que era isso, velho. Nossa, não é possível. Ó, eu vi alguma coisa voando também, hein. Será, mano? E aí? Acho que era bom lá. Vai afetar, vai afetar? Beleza, calma. Gente, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui de olho, ó. Um olha pra frente, um olha pro lado, outro lado pro outro. Pronto, eu vou olhar pra trás aqui, vou olhar pro portão. Beleza, eu vou olhar pra cá. Tô olhando pra cá, ó. Cadê ele? Caraca, esse daqui que é um time formado, hein. Não, agora a gente tá formado, agora a gente formou, agora a gente formou. Ah, e os caras vêm pra cima, por cima ou por baixo, tá ligado? É, então. Mano, aqui não tá sem uma movimentação, galera. Aqui também. Ah, o liberado. Aqui também. Ah, três liberado. Aqui, 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 achei, achei, achei. A dois tá suja, a dois tá suja. Pablo, Pablo. Toma. Achei, 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 achei. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Achei. Calma, Cris, respira. Calma, Cris, respira. Cris, tá correndo, tá correndo aqui, peito noido. Pra onde, pra onde? Aqui, aqui, ó. Vem, filho. Toma. Toma, Inê. Toma, Inê. Toma, Inê. Ah, não, é o Pablo? A dele dá dano, a dele dá dano, a dele dá dano. Calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá com o Pablo, tá com o Pablo. Copia a individualidade dele, Pablo. Nossa, é verdade. Copia, copia a individualidade dele. Nossa, mano. É a uniforme. Nossa, morri. Ele caiu, ele crashou. O Inê saiu. Ele crashou, caraca. Tá, volta pra cá, volta pra cá. Não, vamos voltar. Bom que a gente recupera a vida. É, vamos voltar. Eu acho que o Felipe é agora. Olha, ele voltou, ele voltou. Cris, o Cris. Calma aí, vou apertar. Tá bem, pergunte se tá bem. É, perguntei. Volta aí, volta aí, vocês. Eu copiei a individualidade dele, mano. Nossa, eu queria copiar também, mano. O Cris tá aqui no botão. Calma, Cris. Ele tá de olho no farol também, mano. Ele tá de olho no farol também, o Cris. Porra, Cris. Calma. Toma. Tá, o Cris aqui já vai... O Cris vai ser explodido aqui, mano. Já vai aí. Cuidado. No PVP a deles é boa, mano. Calma, no PVP a deles é boa. Nossa, morri, morri, morri. Nossa, morri pra alguma coisa. Acho que foi o Crazy que me matou, mano. Foi mal. De boa, de boa. Vai lá, vai lá. Tá, galera. Agora é eu e eu, tá ligado? Eu e eu. Beleza. Nossa. Que individualidade apelona, mano. Que individualidade apelona, velho. Que individualidade apelona, velho. Tá. Tá. É, aqui não dá. Aqui não dá. Aqui eu não... Acabou, acabou, acabou. É, aqui acabou minha... Nossa, acabou minha estamina. Cara, minha individualidade é boa, tá ligado? Você tem que aprender a usar, mano. Minha individualidade é boa, mano. Só que eles tão vindo na mão, mano. Eu não sei, na real, nem sabia que podia ir na mão, mano. Achava que só podia ir no poder, mano. Caraca, velho. Bom, eu acho que agora eu morri, mano. Mano, eu queria testar... Eu queria testar meu bagulho, mano. Eu queria testar meu bagulho. Oxi. Oxi. Calma, calma. Oxi. Cris, eu acabei de morrer, mano. Oxi, o que vocês... A amiga acabou de morrer sozinha aqui, mano. Caraca, não é isso que eu... Pegou desprevenido, pegou desprevenido. Eu tô testando uma nova individualidade, mano. Ablo, eu te solhei, mano. Eu te peguei sozinho. Eu tô ligado. É Explosion, né? Então, primeira vez que eu uso a do... A chama ligada bem, mano. Você tá tentando copiar a minha copy, velho? Copia do Cris e vê que ele tá de One For All. Ué, eu também tô. Eu copiei já, já copiei. Já tá com One For All? Gigi, então. Ah, é. Vocês querem um segundo round, então? Cara, é que tipo assim, eu tô... Pra mandar bem a real, mano. Eu tô meio fraco. Porque eu acabei de pegar essa individualidade. Eu não sei usar muito bem. É Explosion. Eu também tenho ela, relaxa. É? Da hora, né? Na final, você vai ver o que te aguarda. O que? O Cris me matou, hein? Você sabia que a curiosidade matou o gato? E você não é gato. Então, você vai morrer de qualquer jeito. Ô, cara. Mano, meu Deus. Se a curiosidade matou o gato, vocês estão de gato. Então, meu Deus, todos os episódios vão morrer. É, cara. Fica aqui, certo? Ô, vamo aí. Tá tirando com o meu parceiro, mano? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Sai de pedra aí. Sai daqui, né, mano? É fraco, Pablo? Pera aí. É fraco, Everton? Cês quer brincar? Cês quer brincar? Ih, cê ainda me dá dano, irmão. Eu posso ficar aqui no meio. Sério? É claro, Everton. Se você matou eu do mesmo time. Tá. Caraca. Eu matei o Crazy. Não tem como, não tem como. Nem dá, nem dá, nem dá. Não dá, não dá. Agora a pergunta é, como vocês combaram o Foralda e o Forone? Ah, mano. A gente é vilão. Ah, eu não sei o que é, mano. O vilão não tem o segredo dele, não, velho. Como você disse, mano. A curiosidade de matar o gato. Cê tá curioso? É, tá curioso por quê, mano? Não, porque eu quero saber. Isso daí é possível? Sim. Então... O Inês, só um teste aqui. Só um teste aqui. Tem que me falar pra ver se é possível ou não. Não, é claro que não. É, então eu não vou acreditar em vocês, porque vocês são vilões. Então eu não acredito. Eu posso falar que vocês estão roubando. Vocês são vilões. Ah, então pode falar. Quem vai assistir teu... Pode falar, pode falar. Quem tá assistindo teu vídeo aí sabe muito bem como é que eu fiz isso. Não. Meu Deus, Pablo. Mano, cê queria dar dano, mano. Não, pois é. É isso que eu tô perguntando. Não, não dá dano em mim, não. Cês tem quanto de vida, só uma pergunta. Cara, não sei. Nossa, mas que isso, véi? Você tirou duas barras de coração minha, mano. É, mano. O Crizo. O Crizo. É, mano. Cês não viram quase nada, mano. Mano, como é ela? Sabe o que é mais da hora que é a Explosion, ou Crazy? O quê? Utilizar a Cremation, que é um fogo mais forte, da maneira mais certa. Sabe como que cê faz isso? Não. Vou te mostrar. Não, mas eu não quero saber. Não, mas deixa eu matar a curiosidade, pô. Já que eu tava curiosidade. Não, não, não tô com curiosidade sobre isso. A curiosidade é sobre o Oniforão e o Oniforão, calma. Alferon e Oniforão. Mano, ele é da dano em área, velho. Da dano em área, mano. Muito bom, muito bom esse dano que você não me dá. Ah, verdade. Também tem fogo, né, corno? Ah, massa. Chama o cara de corno, não, mano. Chama o cara de corno, na moral. Chama o cara de corno, não, tio. Não mexe comigo, não. Nem como definir, nem como definir. Você tá batendo nos meus amigos aí, Zé? A gente vai te chamar o cara de corno ainda. Pô, vem cá. Vocês pegaram a minha espada, mano, que eu dropei no chão? Não. Não, não. Não, tá no meu envelhecimento. Acho que pegou fogo, acho que pegou fogo. É, deve ter pegado fogo com o seu foguinho. Acho que pegou fogo. Essa velhinha. Essa velhinha, mano, é só o fogo mais forte de todos. Pô, meteu essa, Chris? Não, não foi eu, foi sem querer. O dedo escapou. É, o pai abriu meitária. Que é isso, Chris? Tá com medo deles, cara? Escapou também. É zoeira, é zoeira. É zoeira, é zoeira. Pô, calma aí, não. Chega aqui perto. Chega aqui perto. Chega aqui perto. Chega aqui perto. Dá um crise no final. Ó, você tá ligado? Você fica voando, daqui a pouco você vai tomar kick, né? Por quê? Obrigado. Porque buga. Por que você copia hoje? Por que você copia hoje? Não, foi por isso que eu saí do servidor. Ó, para de tacar fogo em mim, Herbert. Eu tô curioso mesmo, mano. Como você fez, tipo, One for All e One for All? Mano, eu não sei. Eu sou muito foda, só isso. Não, 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 não. Aí ele mentiu. Aí ele forçou. Ele forçou, ele forçou. Forçou, forçou. Não, forçou. Ué, eu tô falando a verdade, mano. Te dou duas maçãs, se você falar. Ué, pode oferecer até 50. Você não vai falar? Caraca. Óbvio que não, mano. Eu não vou oferecer. Eu não vou falar a minha estratégia. Não, mas eu... Bosta é você, primeiramente. O cara tá muito abusado, né, mano? É, vocês são merda. Tô aqui dentro da UA com uma espada na mão, falando que vocês são os bosta e vocês não podem fazer nada. E aí, vocês são os bosta? É, isso é verdade, rapazado. Eu não tenho o que falar, mano. Ah, irmão, sério mesmo? Você tá tentando me atacar, mano? Você quer que ative meu irmão full call? Deixa eu dar dois taps e você morra? Não, eu não quero. Não, eu tô suave. Você também não, mano. Você acha mesmo que você vai aguentar muita coisa, Herbert? É, não, sinceramente. Não, deixa eu pegar meu One for All de novo, mano. Você vai tomar um pau, tira, olha. Pega aí, velho. Pega duas dela, na dúvida. Não. Uma só não vai te ajudar, não. Ah, adianta. Tem que ter pessoal, mas te ajuda. Ah, tá bom. Não, eu tô se achando demais, mas eu só... Não, eu não tô me achando. Eu sou foda. Não, você não é. Você é iludido. Ah, então vem os três em cima de mim e vem se mata. Não, você só quer provar o seu ego? Pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Se matar é porque eu sou iludido e sou fraco. Agora, se não matar é porque eu sou foda. Eu tô sem minha individualidade. Eu tô sem minha individualidade. Ô, galera, vocês são burros, mano. Ele vai matar vocês e só vai aumentar o ego dele. Para de ser burros. Eu não tô lutando. Sai daqui. Ah, seu time atacou, ué. Menos dois. Eu tô aqui de boa construindo uma mapa aqui, mano. Opa, tem mais um aqui. Menos três. Oxi, não. Já morreu, já morreu, já morreu. Ah, nossa, eu já tinha te matado. Não sabe nem fazer conta ainda. É? Caraca. Eu nem percebi que eu tinha te matado. Eu nem percebi que eu tinha matado. Ah, beleza. Ô, já. Eu só... Ô, para ali. Para uma batalha, você é um... Foi sem querer, só foi sem querer. Ô, para uma batalha, você é um ótimo matemático, mano. Parabéns. Ô, agora vaza da minha escola aí. Faz favor, velho. Ah, aí que vocês não mandam a bosta em uma aqui? Não. Não. Ah, Crazy, vai ser... Vai tentar ser existente agora, cara. Já tô falando. Eu só queria saber como você combou, mano. Cara, eu não vou te falar, mano. Eu não vou te falar, mano. Mas eu quero, tipo, a dúvida é... A dúvida é... Se eu pegar, tipo, a ONU e falar... Você tá pensando que eu tô roubando, mano? Não, não, não. Não tô pensando que você tá roubando. A questão não é essa. Mas você é vandilho, então não... Pô, pensa ali também. Aí ele tá com a Alphorone. A minha pergunta, tipo, é... Eu queria saber como, porque, bom... Alphorone não consegue copiar a ONU Foral. Será que ele copiou a cópia e pegou a ONU Foral? Provavelmente ele deve ter a cópia e ter copiado as duas, tá ligado? Sei lá, mano. Faz melhor não só do que eu fiz. A gente vai fazer alguma coisa, mas, tipo... Eu sou um mistério, tá ligado? Eu sou um mistério. A minha dúvida era, tipo... Pô, vaza da minha escola logo. Vai, mano. Será que a ONU Foral... Tá, vaza. Não, não. Você não quer ouvir. Você tá com medo. Você tá com medo. Você tá com medo. Tá, tá, tá. Vai com medo. Vai falando enquanto você sai da minha escola. Vai, vai, vai. Será que, tipo, a ONU Foral, será que ela... Será que ela dá dano só em você ou não? Não sei, cara. Confuso. Tchau, mano. Não, não, não. Taca não, taca não. Eu tô indo, eu tô indo. Eu vou contar até cinco, mano. Eu vou te matar na próxima, viu? Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Calma, eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Só muito morto, Herbert. Só muito morto, Herbert. Tá muito morto. Você tá muito morto. Você tá muito morto. Você tá muito morto. Não tá tentando ajudar ele não, né, ô Pablo? Não, não. Tô quieto. Tô parado, tô parado. Tô parado. Calma que eu tô saindo, né? Que eu tô com fome. Calma. Não vai, mano. Sai logo, véi. Mano, mano. Calma, eu tô saindo. Eu tô saindo, eu tô saindo. Eu tô saindo. Eu tô saindo, eu tô saindo. Deixa a... Tá saindo, servidor. Deixa a escola pra quem é dono dela, mano. Vocês não dão dano pra ter moral pra chegar aqui, não. É moral do que tomar escola sem aluno. Pô, espero ter entendido. A escola é dos vilão. Nem ousa pisar o pé aqui, viu? De quem é a escola? Essa escola basta aí. Essa escola é dos vilões. É dos vilões? Você consegue segurar dois minutos aí? Como assim, cara? Eu só vou pegar um barruzinho aí, rapidinho, eu já volto. Não, não, não. Ele vai morrer de novo. Chega, chega. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu fiquei curioso. Você espera, você espera. Calma aí. Vai, espera, vai lá. Vai pegar uma coisinha aqui, eu já volto. Vai lá. Ele vai morrer, vai. Ele vai morrer. Galera, eu vou logo pegar a dinamite pra esse otário. Aí, tô voltando, tropa. E aí, tropa. E aí, o que você quer? Não, de boa. Essa escola é sua, né? Ela é bonita, cara. Tá, eu gostei desse... Não, qual foi a dele? Só que vamos fazer uns retoques antes. Que otário. Vamos fazer uns retoques antes. Nossa, acaba com ele. Que otário. Não, só morreu, só... Vocês não gostaram dos retoques, não? Que da hora. Valeu, mano. Continua, 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 continua. Ó, tá aqui a CNT. Destrói mais, mano. Pode, pode. Vai lá. Destrói mais, por favor, mano. Afinal, é um herói destruindo a Way. Que foda. É porque a gente vai conseguir... Vai lá, vai, vai, vai. A gente vai conseguir mais. Caraca, é um gênio. Em vez de tentar defender a Way, ele tá explodindo a Way. A gente vai conseguir mais. Aqui nós temos um gênio, olha lá, Crimson. Nossa, ele é... Não, ele é um grande herói. É um grande herói. É um grande herói. Ô, quer ajuda, mano? Eu acho que você tem um isqueiro aí, ô, Crimson? Eu tenho, mano. Nossa, ele tentou dar... Mano. Esse daqui é pra voar, mano. Ele tentou dar dano com isso aqui? Eu tô voando, velho. Não posso mais voar. Eu não posso mais voar, mano. Acende aí, mano. Eu não tenho isqueiro, mano. Cara, eu só tava querendo voar, mano. Vocês não deixam nem eu voar mais em paz. Aê, valeu, boa. Obrigado, obrigado. Boa, boa. Esse é meu isqueiro. Vou fazer isso. Esse é meu isqueiro, gostou? Ah, valeu, valeu, mano. Valeu, velho. Esse é meu isqueiro. Ô, parabéns, cara. Você é um gênio. Você é um herói que tá assistindo No Way. Toma, tá aqui seu prêmio. Nossa, cara, que prêmio legal, mano. É, gente, você que é ajudante dele. Toma aí seu prêmio também. Temos um gênio aqui. Ah, vocês vão ficar atacando o cara depois de morrer? Não, ele que tá me atacando aqui. Eu acabei de nascer já tomando porrada. Pois é, ele que atingiu aqui. Eu só ia roubar. Tem que... Tem que... Tem que... Tem que... Educar o seu cãozinho aí, tá? Cara, sabe que é cãozinho o quê, mano? Sabe que é a vozinha? O Crazy, tá aqui o prêmio. Vocês falam pra caramba. Da próxima vez eu dou um microfone. Mas... Ô, obrigado por ajudar a gente no meio caminho. Agora a gente vai gastar menos TNT pra explodir esse lixo aqui que vocês chamam de escola. Bom, é isso aí. Valeu, viu, mano? Obrigado. Não, foi nada, mano. Ô, da próxima vez, tenta destruir ali o símbolo da Iwake. Tá na boca, cachorro. Ô, é verdade. Boa ideia, Cris. Ô, da próxima... Ô, da próxima vez. É, eles só falam. Não escutam, não. É, né, deixa... Cachorro. Ô, mas vamos pedir a sugestão. Ô, da próxima vez... Ô, da próxima vez, ô, seus espertos. Destrói o símbolo, cara. Porque a gente não gosta muito dele também não, tá? Também, eu vou tentar... Deixa eu ficar lá. É, eu também. Deixa eu tentar mirar lá. Sai, cachorro. Ah, não tô sentando aí. Sai, cachorro. Vai, Crazy. Vem cá, cachorro, mano. Sai, cachorro. Tá zoando o Crimson, mas nem consegue matar ele. Tá correndo. Meu Deus. Ele é cachorro. É porque eu troquei de viralidade. Se tivesse que não tinha que eu matava. Tchau, tchau. Tchau.